O portal AgroLink está em São Paulo no evento Tá na Mesa da empresa Monsanto. Para fechar o ano de 2015, a Silene Chiconini, gerente de marketing e comunicação, vai nos falar o objetivo do evento. Tudo bem, Silene? Tudo. Então, o objetivo desse evento é o diálogo com os jornalistas. É um evento que acontece tradicionalmente todos os anos. Esse é o segundo ano que a gente organiza. E o objetivo é colocar o Rodrigo de uma maneira informal para receber os jornalistas de São Paulo e de outros estados também, que nós convidamos, para falar sobre qualquer assunto que o jornalista queira, qualquer dúvida que ele tenha. Então, a ideia é manter esse evento todos os anos, para cada vez mais a Monsanto estar próxima dos jornalistas, esclarecendo e podendo tirar qualquer dúvida que tenha sobre o que fazemos. Silene, como gerente de marketing, o presidente, durante a coletiva, ele falou que a agricultura hoje é vista como um celeiro sustentável. Como que a empresa se posiciona aliando a tecnologia ao aumento de produtividade? O Rodrigo falou muito hoje sobre a agricultura digital. Cada vez mais a agricultura digital vai poder contribuir para aumentar a produtividade. Se a gente pensa no desafio que a gente tem em 2050 de alimentar uma população crescente, nós vamos precisar cada vez mais de tecnologia, de novas tecnologias, para poder aumentar esse número de alimentos, para poder suprir essa população que cresce. Então, a agricultura digital contribui muito para isso, de uma maneira sustentável, porque você consegue ter os dados, ter acesso a esses dados, fazer o melhor planejamento e, consequentemente, ter uma maior produtividade da sua produção, da sua cultura. Silene, para fechar o nosso encontro com a Monsanto, para as próximas décadas, o que a empresa pretende com a agricultura digital? Eu acho que o principal da agricultura digital vem ampliar o nosso portfólio, vem para integrar o nosso portfólio. Se você pensar em tudo que nós temos, a biotecnologia, os biológicos, a parte da Novozymes, das parcerias que nós temos, a agricultura digital vem e integra todas essas informações, todos esses dados e você consegue atender de uma maneira mais completa o agricultor, oferecendo soluções, produtos e tendo com que ele tenha, ele tem que tomar várias decisões ao longo do dia, facilitando a vida dele. A tomada de decisão dele é muito mais rápida, quanto mais dados ele tiver acesso. Então, é para isso que a gente vê a agricultura digital, para ajudar cada vez mais o nosso agricultor. Conversei com Silene Ciconini, gerente de marketing e comunicação da empresa Monsanto. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Coloquei com Silene Ciconi. Coloquei com Silene Ciconini . Obrigado.